Fala torcedor do Cruzeiro, que alegria te ter por aqui, essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no cabuloso, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado feito isso vamos a notícia. Aqui no Cruzeiro ele não vai ficar. Jornalista crava futuro de jogador com salário absurdo no clube, o Cruzeiro foi o time brasileiro que mais se reforçou para esta temporada, trazendo quase 30 reforços, contando as duas janelas de transferências ao longo do ano. Uma das maiores apostas da diretoria, foi no atacante Gilberto, que estava no mundo árabe, no entanto o jogador não conseguiu honrar com o valor investido pela Raposa, Gilberto possui um dos maiores salários do clube, está afastado do elenco. O jornalista Samuel Venâncio, trouxe no Tempo Esportes que o jogador com certeza deixará o clube em 2024, Gilberto chegou ao clube no começo da temporada e comeu até bem, no entanto as coisas pararam de andar e ele já está sem marcar desde o primeiro turno do Brasileirão. Bom torcedor do Cabuloso, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Fica ligado no canal porque estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante da nossa Raposa.